Boa noite a todos. Desde já, saúde e agradeço a presença de cada um dos senhores. Declarando aberta a presente sessão, sob a proteção de Deus, vamos iniciar a referida audiência pública. Convido para ocupar lugar nesta mesa, primeiramente, o primeiro signatário do requerimento que motivou o debate, vereador João Elias, por favor. Também gostaria de convidar a fazer parte da mesa o nosso secretário municipal de mobilidade urbana, dinheiro Vicente Silvio Ferraldo. Queria agradecer e registrar a presença dos vereadores, Isaías Colino, vereador Carlos Trigo, vereadora Rose e Elor, também na presente sessão. Queria, nesse momento, passar a palavra ao primeiro signatário que conduzirá a presente audiência pública. A palavra, vereador João Elias. Boa noite a todos. Nosso encontro atende a solicitação expressa no requerimento número 24 de minha autoria, juntamente com os vereadores Fernando Carmoni, Carlos Trigo e Valmir Reis. O nosso objetivo é debater sobre o projeto de lei complementar número 001, de 2015, que institui o Plano Diretor de Mobilidade Urbana, define o objetivo, políticas, visão estratégica e instrumentos técnicos para o desenvolvimento municipal e da outras providências. A presente audiência pública, que terá duração máxima de duas horas, irá obedecer aos dispositivos constantes do regimento interno da Câmara. Cumpre-nos esclarecer que, no momento do debate, os vereadores e o público presente poderão, alternadamente, formular questões ou emitir opiniões, respeitando o tempo máximo de dois minutos para cada pessoa. Eu quero passar a palavra. Só uma quebrinha, que eu registrei a presença do mundo, gostaria de registrar a presença do vereador Valmir Reis, também, que está aqui no plenário, para que fique registrado aqui na presença de audiência pública. Muito obrigado, presidente. Eu queria agradecer a todos os funcionários aqui da Câmara. Muito obrigado pela acolhida. Queria agradecer aos vereadores que estão presentes hoje, em especial ao vereador João Elias, que formulou, junto com o vereador Trigo, o vereador Valmir Reis e o vereador Carmoni, que fez a propositura do projeto. Quero dizer e deixar muito claro para a população, para as pessoas que estão hoje presentes aqui, que o plano de mobilidade, ele dá um plano diretor. Então, ele produz algumas expectativas dentro do que a gente pensa sobre a mobilidade urbana, sobre esse assunto tão importante. Ele não é um prato pronto. A gente não veio aqui para falar olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Na verdade, a gente vem em uma audiência pública cheio de expectativas, de boas propostas, também das pessoas que estão aqui. Então, ele não vai segmentar nenhum setor do que a gente está falando agora. Esse plano, ele é realmente um plano diretor, ele faz propostas para que os próximos gestores, inclusive, que a gente não consiga fazer todas essas propostas. Eu queria citar um exemplo, por exemplo, do VLT. Então, a gente projetou a questão do VLT. Nós vamos conseguir implantar esse VLT ao longo de um ano, ao longo de dois anos, mas ele direciona a vontade política de a gente ter um veículo, esse modal tão importante, como também o modal da bicicleta, o modal do transporte coletivo, o modal a pé. Então, como é que a gente vai dar uma acessibilidade para as pessoas, para as diversas pessoas que precisam da acessibilidade no município? Então, ele norteia todas essas ações políticas, sociais, que são envolvidas dentro da mobilidade urbana. Se me permite, presidente e vereador, nós fizemos uma apresentação. É muito difícil, eu estava conversando, inclusive, com o Flávio, o plano é um plano muito técnico. Então, se você começar a ler artigo por artigo, cabe, eu acho, uma explicação, presidente, vereador, de como a gente pensou nisso para que a gente pudesse discutir a acessibilidade, que estou vendo pessoas que são de interesse da acessibilidade, que a gente possa realmente ter essa condução de uma forma mais orientativa. E depois, como o vereador falou, abrir aí as questões. Quero deixar claro mais uma vez que esse plano é um plano que norteia. Então, a gente vai falar sobre uso e ocupação do solo. Nós vamos dar os rigores da lei nesse plano? Não, vai ter lei específica para a multa, quem que vai multar? Então, esse plano só dá um norte do que os próximos gestores públicos terão que fazer. Por exemplo, com relação à informação. Nós temos um capítulo dentro desse nosso plano que cabe ao sistema de informação municipal. É lógico, imagina que a gente consiga iniciar um projeto desse. E aí um outro governo, entra um outro grupo para governar a cidade, e ele interrompe essa situação. Esse plano, ele vai dizer, olha, gente, não dá para interromper, é daqui para melhor, nunca para piorar. Então, a importância do plano é realmente fazer com que exista um arcabouço de ideias que a gente consiga realmente ter assegurado que não é uma ação deste governo. Então, o plano de mobilidade urbana não é uma ação do governo do prefeito João Cury. institui uma ação global para que outros grupos que virão, com certeza, administrar a prefeitura, terão como objetivos essa plataforma. Então, eu queria deixar claro isso, que não é um prato pronto, mas sim uma diretriz que a gente pode... e cada lei vai ter a sua especificidade. Então, é isso que eu queria deixar claro. Se me permite, então, eu queria convidar o engenheiro Zé Paulo, da Alfarra, para que comece a nossa apresentação. Ele é o nosso consultor. O Zé foi a pessoa também que fez um dos engenheiros que participou junto da Associação de Engenharia do plano 2025. Então, é uma pessoa que sabe, uma pessoa que já está por dentro do plano. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. É um prazer estar na presença de vocês, num momento de cidadania, num momento em que a sociedade, ela se levanta para estar definindo o futuro que pertence a ela, gestado, sim, pelos seus governantes, eleitos democraticamente, porém, ela é a principal interessada em todos esses movimentos, em todo o planejamento que vem realmente a estar diante dela para que ela tenha o seu prazer ou a sua dificuldade. Então, os governos, eles vêm e vão, porém, as medidas de Estado são as que permanecem. e isso certamente é fruto de uma sociedade atuante, uma sociedade que dá cada vez mais os seus pareceres, as suas opiniões, e não se furta nunca de estar apontando o caminho correto e também apontando os erros que são fruto de correções da nossa trajetória. Conforme o Vicente falou, esse é o plano diretor de mobilidade urbana, ele vem trazer, então, expectativas, ele vem traçar metas para que os governos posteriores, eles possam estar implementando todas essas atividades de Estado que são necessárias ao nosso dia a dia. Então, a finalidade do plano, a finalidade princípua do plano, principal, é estabelecer o direito de ir e vir a toda a população e o escoamento da produção urbana e rural com a relação ideal custo-benefício social e ambiental. Isso já está no artigo 1º desse nosso plano diretor. Nisso, nós temos, então, um ciclo que é chamado vicioso em que, quando ele coloca que o crescimento urbano desordenado ou espraiado, ele traz o maior número de viagens e cada vez mais distantes. todos nós sabemos e já estamos já sofrendo sobre isso, essa nossa dificuldade em relação a que, dentro do nosso município, nós já estamos já com distâncias muito grandes, uns vazios grandes entre bairros, sem uma colocação de uma política de serviços de comércio, forçando que exista uma trajetória muito alta de onde a pessoa habita, onde a pessoa tem o seu domicílio, até o seu trabalho, até a sua padaria, até o seu supermercado, etc. Mediante isso, existe uma, também nós temos uma menor frequência de transporte público coletivo, nisso, existe uma diminuição da qualidade do transporte público e aumento das tarifas, ou seja, se você não tem uma demanda, se você não tem os utilitários para usar o serviço, esse serviço fica cada vez mais oneroso, porque ele necessita de grandes distâncias para trazer um número pequeno de pessoas. Nisso, existe, então, a maior dependência do automóvel, e com a maior dependência do automóvel, nós temos um aumento de tráfego, também a poluição e todo um congestionamento. Ainda não vivemos, com certeza absoluta, não temos ainda essa, graças a Deus ainda falo, que nós não temos os problemas de uma cidade grande, porém, é necessário que nós pensemos já, nesse momento, algumas ações diretivas para que possamos caminhar num desenvolvimento necessário para que não travemos a nossa cidade. E assim, com o aumento de tráfego, existe a necessidade de construir mais vias, nisso cria um crescimento urbano desordenado, e isso vira um ciclo vicioso. Então, outra colocação que nós colocamos no inciso primeiro, é a descentralização dos usos e das atividades no espaço municipal e expansão urbana, visando a redução da necessidade de deslocamento. Temos aqui uma foto que certamente nenhum de nós vamos ver aqui em Botucatu, mas já é, só de ver a foto você já se sente atrasado, não é mesmo? Você já se sente no meio desse povo aí que deve estar com 40, 50, uma hora de atraso dentro de um carro vivendo a vida sem qualidade nenhuma. Assim, nós temos um princípio da inclusão social, compreendida com garantia de acesso a bens, serviços e políticas de mobilidade qualificada a todos os munícipes. o direito ao transporte eficiente e de qualidade, ao sistema aviário qualificado e integrado, à circulação segura e confortável nos diversos modos de transporte e deslocamento. Respeito às funções sociais da cidade e à função social da propriedade, à participação da população nos processos de decisão e planejamento e à integração das ações públicas e privadas. isso no artigo 6, que eu coloquei uma foto, não sei se aqui dá para ver. Nós vemos aqui a... Desculpe, era outro. Nós vemos aqui o espaço que tem 60 pessoas dentro de carro, numa via pública. Esse espaço com um ônibus. com as mesmas 60 pessoas. E aqui o espaço com a bicicleta. Obrigado. Nesse... Só nessa foto já é muito claro de que o... a política que nós queremos fazer é... Ela vai ser sempre em prol da comunidade e dentro do prol da comunidade o individualismo da pessoa vai ficar em segundo plano. Então, algumas coisas que nós estaremos citando aqui vão realmente causar um transtorno pessoal, porém, a visão é sempre que a comunidade vai ter um ganho nesse sentido. Dentro das funções públicas de desenvolvimento, nós temos o planejamento do uso e ocupação do solo, segundo a lei federal 10.257, que é o Estatuto das Cidades. que é citado. Nós temos em Botucatu alguns eixos de desenvolvimento em que quatro eixos de desenvolvimento, dois eixos de desenvolvimento já estão praticamente saturados, que seria o setor norte e o setor leste. O setor leste basicamente por causa da cuesta e o setor norte ainda por causa do nosso famoso gargalo, que são as duas passagens para o centro da cidade, que é o Major Mateus e o elevado Bento Natel. E o setor oeste, nós temos com a Unesp e o Rubião Júnior ainda todo um eixo de desenvolvimento muito grande, uma área bem plana, com a possibilidade grande de abertura de novas vias e que conseguiria ajustar uma parte do nosso desenvolvimento. E acreditamos que no setor sul seria a grande vedete da cidade em que com a parte do parque tecnológico como um polo de desenvolvimento atrairia toda uma situação de urbanismo naquela área. Daí, nós temos uma situação atual de que no setor central está colocado praticamente 80% de todos os estabelecimentos de serviço e de comércio do município. Isso faz com que todos os setores externos a ele sejam forçados a visitá-lo, criando, então, o que nós temos hoje, nós já estamos vivendo hoje, essa conurbação, esse congestionamento no centro da cidade. Isso principalmente em função dos bancos. Principalmente em função dos bancos. Nós temos um refresco um pouco no setor norte, onde já existem as agências bancárias e um setor até pungente de comércio e serviços, porém, as outras áreas estão praticamente, podemos dizer, isoladas em relação a isso. Nós vemos o setor leste, um setor que já está devidamente urbanizado, que não existe absolutamente nada em relação a serviços de comércio que eles são obrigados a ir ao setor central. A parte também do setor leste, desculpa, do setor oeste, na parte do Rubião Júnior, também, é uma deficitária, e o setor sul que está agora ampliando, porém, sem nenhuma colocação ainda de serviço. Então, a proposta para isso, nós colocamos, então, como proposta de desenvolvimento, o incentivo aos polos geradores, em que nós cobriríamos toda a cidade com estabelecimentos que possibilitariam um deslocamento menor do que acontece hoje na cidade. Então, esse tópico, o artigo 12, ele é importantíssimo quando ele fundamenta, ele preconiza, ele indica essa geração dessas novas centralidades pela implantação contígua dos polos geradores, ou seja, o que é implantação contígua? é um polo gerador fazendo essa... Desculpe, espera um pouco. É que até o fim da palestra eu vejo como faz. Que teria essas interseções entre eles. O que são essas, rapidamente, o que são esses coloridos? Primeiro, a parte verde, são a parte de rios e matas dentro da própria cidade, a parte de APPs necessárias à proteção e à respiração da própria sociedade, da própria cidade também, senão a gente viveria num deserto de Dallas. Então, esses círculos concêntricos com várias cores significa esse amarelo 400 metros, um raio de 400 metros, o azul um raio de 800 metros e o azul mais claro um raio de 1.600 metros. Significa isso? A questão da pessoa estar com cinco minutos a pé no amarelo, no azul dez minutos a pé e daí no azul mais claro ela teria em 20 minutos a pé. Porém, nós não podemos esquecer também de outro sistema modal que nós vamos estar colocando também que é a bicicleta. dentro da bicicleta também a pessoa teria uma mobilidade para a chegada mais rápida nesse nos polos geradores de comércio e de serviço. Essa parte em magenta esse rosa aqui seria hoje o que nós temos de corredores chamamos as avenidas que nós temos hoje em Botucatu as avenidas de comércio de comércio e serviço. então elas são indicadas aqui mostrando também dentro dessa largura a possibilidade da chegada a pé dos munícipes mais próximos. Essa situação proposta ela está pensada já totalmente no plano diretor já tem várias vários artigos a respeito disso em que posteriormente acredito que daqui uns 60 dias o 90 será apresentado e com certeza vocês vão ver essa imagem novamente. Por que a gente colocou essa imagem já que o plano diretor vai trazer isso? É que também dentro do planejamento urbano nós vemos a necessidade de toda a mobilidade em que nós estaremos também colocando isso. Bom a estratégia da então quais são os outros planos e ações estratégicas? A estratégia da mobilidade objetiva qualificar a circulação e o transporte urbano proporcionando os deslocamentos na cidade e atendendo as distintas necessidades da população através da capacitação da malha viária da circulação dos pedestres do sistema de transporte coletivo e de carga isso está colocado no artigo 13º do nosso plano o que é qualificar a circulação? Qualificar a circulação é você colocar dentro dentro do estabelecido no plano diretor do sistema aviário já apresentado ano passado e já devidamente aprovado pela pela câmara e já é uma lei municipal visa você estabelecer dentro desse sistema quais são as vias quais são as camadas que elas se subdividem parágrafo único compreende a hierarquização de vias com vistas a otimizar o desenvolvimento do sistema de transporte urbano integradas com ciclovias e ciclofaixas e incentivar estacionamentos interior aos lotes para a substituição dos estacionamentos em logradouros públicos então nós estabelecemos uma hierarquização ou seja quem é mais importante que a outra e dando nome para elas para cada via do município dentro da sua largura da sua sessão e também da sua importância nós temos aqui uma um ponto interessante dentro do nosso da nossa característica da nossa vivência é duas faixas de estacionamento sendo que só uma só uma faixa de deslocamento quando nós falamos em mobilidade urbana com certeza absoluta nós estaremos falando sobre a necessidade de que não existe estacionamento na via pública ah mas o que vai acontecer vai acabar com o estacionamento na cidade não nós estamos falando que isso é uma diretriz vai depender muito da demanda então o plano o plano diretor dando autorização para que o poder executivo trabalhe em ações para que gere a mobilidade urbana nós podemos daí conseguir com que essa situação não aconteça mais dentro principalmente do centro da cidade você vê dentro de um quarteirão nós teremos no máximo 20 carros parados durante duas horas você pega essa quantidade de carros se isso fosse uma via de mobilidade nós em duas horas nós trabalharíamos com com mais de dois mil carros passando nesse movimento mas dentro ainda dessa situação nós dobramos nós dobraremos o fluxo de veículos e triplicaremos o fluxo de veículos falando somente em carros depois a gente vai entrar também na parte de transporte na parte de transporte público que é também essa parte onde o plano também estabelece faixas exclusivas de ônibus em que essa faixa exclusiva de ônibus já está mais do que estabelecido em cidades maiores dando uma fluidez de 80% a mais do que se não tivesse então dizem que os inteligentes aprendem com os próprios erros os sábios aprendem com o erro dos outros então no momento que você olha uma aplicação em que deu certo não há por que você querer inventar a roda você deve realmente seguir esse caminho por isso o plano então estabelece também as faixas exclusivas de ônibus e também trabalhando em setorizações na parte de faixas exclusivas de ônibus e também as faixas de automóveis diante disso dentro da hierarquia ficam instituídas as vias arteriais 1, 2 e 3 que por seu papel especial no equilíbrio do urbanismo da cidade deverão concentrar atividades de comércio e serviços e ser morfologicamente diferenciadas tendo índices de aproveitamento e tratamento de passeios específicos ao fim o que significa isso significa que nós temos nós colocamos na cidade primeiramente um anel viário e algumas vias que alimentarão as chamadas coletoras que nós trataremos depois então principalmente nós trabalharemos num anel viário e também em algumas áreas do município que a ideia é estar então vascularizando algumas áreas necessárias para o desenvolvimento da cidade posso dar uma então nesse anexo foi colocado aqui para a Câmara Municipal até em arquivos então a gente já tem disponível todas as ruas efetivamente que são elencadas dentro desse arcabouço então o que o Zé falou sobre vias principais vias arteriais vias secundárias elas já estão desenhadas dentro desse anexo que é esse anexo mesmo que está sendo mostrado então tem a planta aqui com a relação das ruas que são denominadas para cada tipo de via então ele vai desenhar depois ali na sequência qual é o gabarito dessa via mas dentro do plano ele já vai dar importância para cada via específica lembrando que nós estaremos a função do plano é determinar a função para a via as vias já estão devidamente colocadas em lei específica que foi feita no ano passado dentro do sistema viário elaborado pela Secretaria de Planejamento então nós temos dentro dessas vias arteriais três tipos de vias arteriais que já estão especificadas em lei específica é uma redundância porém então nós temos a via arterial chamada via arterial número 1 em que ela tem um canteiro central de prática 11 metros de canteiro central com 10 metros e meio de faixa de enrolamento com 4 metros de calçada na parte onde não ela não vai receber a ciclovia e 3 metros no outro 3 metros nós estamos chamando 3 metros livre do outro lado sendo que a ciclovia também ela tem com 4 metros porém 3 metros livre porque 1 metro dentro dessa parte da ciclovia é colocada para serviços posteamento arborização equipamentos urbanos etc aí nós temos a arterial 2 que tem basicamente a mesma configuração a mesma configuração na parte viária mas ela aproveita uma maior espaço na parte da alta tensão em que inclusive ela tem um espaço de 6 metros para que exista uma possibilidade de uma futura ampliação seja VLT seja um BRT seja qualquer outro equipamento urbano ela poderia em um futuro ser expandida no seu sistema viário na sessão típica 3 é que não cabe muito dentro do vídeo mas creiam em mim que essa largura dela total ela chega a mais de 100 metros de largura no sentido que você consiga dobrar praticamente o sistema viário proposto em primeiro lugar você criando uma uma via uma via secundária e depois uma via expressa como nós temos hoje na cidade de São Paulo onde que você tem as vias locais e também a via expressa já é uma dentro desse anel viário como está tudo para ser estabelecido então na parte do loteamento quando o loteador pedia diretriz a prefeitura mediante a Secretaria de Planejamento indica esse gabarito lembrando que todos esses gabaritos eles estão colocados em projeto já em lei bom isso eu vou até voltar lembrar porque que é no projeto de lei a gente na lei a gente já tem isso essa faixa de enrolamento de 10,5 mas a gente especifica na parte dentro desse sistema a faixa exclusiva para ônibus e as exclusivas para veículos leves e pesados então dentro dessa ideia em que a gente colocaria a faixa exclusiva para ônibus e também as faixas de veículos leves e pesados nesse caso particular nas vias arteriais os veículos pesados porém fica como sugestão a necessidade de nós tratarmos a logística da nossa cidade a proibição que não é parte de uma lei de diretriz mas futuramente dentro de um código de desculpa dentro de um plano diretor possa ser colocada a interrupção dos equipamentos pesados dentro da área mais central da cidade para que não aconteça os problemas que esses monstrões tem bom daí também dentro da hierarquia fica instituído os seguintes enquadramentos das vias de acordo com a sua hierarquia vias arteriais ou principais que nós já falamos vias coletoras ou secundárias e vias locais as vias coletoras ou secundárias são essas indicadas em azul em azul e magenta lembrando que nós temos então o anel viário nas arteriais e todas essas outras vias coletoras locais vocês podem perceber que o centro da cidade está inteirinho vascularizado com elas por quê? porque possibilita daí mediante decreto você estabelecer os sistemas para que as pessoas tenham essa mobilidade na coletora 1 então nós teríamos uma largura total mínima de 31 metros também com 4 metros de calçada com 10 metros de faixa de enrolamento com a sua exclusiva de ônibus leves e pesados e a faixa de serviço e de passeio essa é a coletora 1 a coletora 2 com 35 metros já cabendo uma ciclovia dentro da sua caixa e na coletora 3 já é um estabelecimento das avenidas que nós já temos então no primeiro para não ocorrer nenhuma desapropriação nós utilizaríamos então primeiramente a largura que está especificada porém esse já começa a proibição dos estacionamentos e a e a colocação da parte das ciclovias na na via coletora 4 que é o grande é o grande nó que vocês viram aquela vascularização aquela parte magenta no centro da cidade proibição nos dois lados uma exclusiva de ônibus e dentro do restante das faixas exclusiva para veículos leves somente para veículos leves nesse caso em particular também temos essa largura existente se não partir para uma desapropriação o mínimo a ser feito é essa proibição do estacionamento e a colocação dos fluxos rápidos aí a via local 1 que já está estabelecida estacionamento de um lado e dois veículos no restante das caixas e na local 2 também do mesmo sentido a 1 e a 2 em relação a uma largura de 14 e outra que é largura de 15 a 14 estabelecida em lei e 15 alguns outros loteamentos mais elaborados com essa largura de 15 você pode voltar na dois slides anteriores ali mais um isso então o importante disso aí imagina uma situação na coletora 4 não volta mais um de proibição de estacionamento somente da proibição de estacionamento seria na coletora 4 imagina essa situação que a gente precise ter dois carros estacionados ou a gente usar o transporte coletivo então classificando essa via no plano o gestor da época que vai tomar essa atitude de proibir o estacionamento ele vai estar mais confortável porque o plano já estabelece que ele pode executar essa situação então nessa classificação de via que é importante que o Zé falou imagina a via Curuzu por exemplo se a gente determinar que ali vai ser um corredor de ônibus do INSS para baixo vamos imaginar necessariamente precisaria proibir o estacionamento do lado esquerdo também para que a gente pudesse ter uma vazão melhor do fluxo de trânsito então esse plano ele vai pedir para que faça isso amanhã não mas ele vai direcionar isso para que possa ser feito e o gestor da época vai ter o apoio do plano para falar olha foi definido que essa via é uma via que realmente tem uma característica igual definida aí pelo pelo plano então a importância da gente ter o plano assim desenhado é para que os gestores próximos inclusive até acredito que a gente também porque muitas das coisas a gente vai querer também executar estejam mais à vontade para realmente executar o plano ok muito bem da circulação viária de transportes são diretrizes da política de circulação viária de transportes garantir e melhorar a circulação e o transporte urbano proporcionando deslocamentos que atendam as necessidades da população priorizar o transporte coletivo ao transporte individual tornar mais homogênea a acessibilidade em toda a área urbanizada da cidade adequar o sistema viário tornando-o mais abrangente e funcional especialmente nas áreas de urbanização incompleta e também ampliar e melhorar as condições de circulação de pedestres de grupos específicos como idosos pessoas com deficiência e crianças sexto garantir o abastecimento distribuição de bens e escoamento da produção no município equacionando o sistema de movimentação e armazenamento de cargas aqui que a gente coloca uma indicação para que possibilite essa parte de logística da cidade vincular o planejamento e a implantação da infraestrutura física de circulação de transporte público as diretrizes de planejamento contidas no PDMU que é o plano diretor municipal de mobilidade urbana estudar soluções para a travessia de pedestres nas vias expressas e urbanizar adequadamente as vias da rede estrutural e os corredores de transporte bom mediante isso nós colocamos então uma estrutura essa estrutura geral de transporte coletivo que ele parte da delimitação dos conceitos de zona de tráfico rotas articuladoras rotas locais e rotas regionais interligadas aos terminais de articulação o que acontece hoje nós estaremos então o plano então ele está estabelecendo fatores que incentivariam a utilização do transporte coletivo como que você melhora o transporte coletivo primeiro em via uma via melhor para que o ônibus rode com mais tranquilidade uma via específica somente para ele e também mediante isso um planejamento em que as suas rotas elas demorariam menos para que as pessoas pudessem chegar até o seu local de trabalho nós falamos que em torno de 80% essa melhora no sistema público no sistema de transporte público coletivo e daí estabelecendo quatro terminais de articulação ou terminais de transbordo onde a pessoa ela chegaria seriam estações para entender bem como fossem estações de metrô em que você chega até um determinado ponto e segue para outro e colocado então dentro do 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 no setor da espinha dorsal do município criando então essas zonas de tráfego elas formam praticamente este oito aqui este oito deitado as rotas locais são esses verdinhos aqui que interligam o oito esse mais amarelinho perdão também essa parte e essa parte também verde também seriam as rotas articuladoras as rotas locais são esses laranjas aqui onde que não estão com a parte do da marcação amarela em cima deles e também as regionais que são na verdade as rotas regionais são determinadas pelas próprias rodovias que servem o município e também o plano ele não se furta em colocar a necessidade do do sistema de VLT ele coloca no artigo 36 e também é determinado no anexo terceiro no mapa da implantação juntamente com o sistema coletivo sistema público coletivo onde nós temos hoje essa a ideia de estar utilizando a utilizando a malha a malha ferroviária existente no trecho de Unesp Lagiado a Unesp Beyond Junior e também projetando futuramente um anel que conectaria através praticamente pelo Ribeirão Lavapés e trazendo praticamente a parte na na nossa avenida do fórum e interligando com o Rubião Júnior bom em relação à qualificação da paisagem urbana que tem como objetivo a requalificação dos espaços públicos através de ações que garantam a preservação dos valores culturais históricos e paisagísticos promovendo as suas potencialidades bem como a plena utilização dos logadores públicos com conforto e segurança ao bem-estar dos munícipes ou seja isso vai desde a a correta implantação de calçadas como também a colocação da da utilização das vias públicas em ciclovias e também no no VLT e BRT né a parte de sistema público é interessante nós falarmos que a parte o plano ele não ele não é restritivo ele não coloca penalidades não é função do plano ele só está ele está abrindo a discussão para que daí com o código de postura principalmente o código de postura que é o que é o grande norteador nesse sentido que vai trazer toda a parte de como deve ser a calçada qual que é o seu tratamento específico em relação a parte dos pedestres e também recus modificação né esses avanços né tudo isso é sempre colocado dentro do código de postura não é função do plano diretor bom daí dentro da da qualificação da requalificação desses espaços desses espaços públicos nós temos então nós colocamos né nesse 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 plano já uma uma sugestão né uma indicação norte de um sistema de ciclovias e ciclofaixas que seriam estabelecidos no município né é certamente essa a ciclovia e a ciclofaixa também de toda desde desde a implantação da da proibição dos estacionamentos da retirada dos carros estacionados no nos logradouros públicos é ele ele tem principalmente a motivação da demanda ou seja não há por que você fazer todo se vocês forem ver dar uma malha aí hoje a gente colocou uma malha em torno de mais de 10 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas tem tanto ciclista assim no município pelo meu corpinho vocês veem que não né porém é mediante a demanda né mediante a demanda da própria sociedade já o plano indica aonde seria interessante que ocorra a implantação dessas ciclovias e das ciclofaixas ok pra que é a gente também tenha essa parcimônia nesse tratamento isso também dá uma ajuda aí só pra finalizar só uma parcimônia nesse tratamento em que você proíbe por exemplo um sistema de carros né em que existe a demanda de carro ou um sistema de ônibus em que existe a demanda de ônibus pra você colocar uma ciclofaixa que não tem demanda então ela vai o plano ele abre a possibilidade e daí vai ser implantado conforme a demanda da própria sociedade esse é um aspecto do plano e outro aspecto também é que o gestor possa também incentivar o uso da ciclovia né então imagina que 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 precisa ter a demanda pequena né mas que existe uma política pública pra incentivo da da ciclovia né então com esse parcimônia né adotar esses critérios também então ele foi colocado pra que a gente possa dar possibilidade mas também na questão da educação então precisa criar uma demanda não existe essa demanda ainda mas o plano também possibilita o gestor na época né com essa né disposição de ter também a dar uma forçadinha pra criar demandas também é e dentro dessa dessa política né de incentivo e demanda né já existia já dentro do planejamento a instalação da ciclovia na parte do do eixo universitário interligando até Rubião interligando as duas Unesp né e é lógico nós temos que entender também que dentro da 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 parte do Estado nós temos várias etapas a serem cumpridas existe uma burocracia muito grande então eu tive lá dentro já sei eu sei como que é a frustração às vezes é enorme porque você estabelece um objetivo faz tudo só que daí burocraticamente a coisa não anda o vereador promete pro pro grupo dos munícipes cria uma expectativa quando chega eles estão quase brigando né então no fim o que era o que seria um prazer pro munícipe vira quase uma briga né quando chega dá vontade de falar agora também não precisa né mas é dentro dessa história da gente poder também ter esses esses mecanismos de pressionamento né de pressão popular para que seja efetivado nós temos hoje por exemplo voltando a dizer esse projeto está pronto é inclusive está orçado mas é necessário ainda os 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 mandatários né colocar a sua pastinha né como caixeiro viajante e pedir dinheiro porque infelizmente o município ele não tem também uma capacidade de investimento tão grande assim necessitamos muito né do estado e também da federação né mas certamente dentro dessa demanda particular que é entre as UNESP já está sendo direcionado e também incentivado bom daí até pediria para o Vicente então é um texto um pouco longo né assim poderia só também dar alguma uma rápida noção sobre as diretrizes do programa de pavimentação não assim em linhas gerais no artigo 42 ele fala são diretrizes do programa de pavimentação garantir acessibilidade universal segurança conforto beleza durabilidade dos logradouros incluindo vias e passeios públicos ampliar a capacidade de absorção pluvial das áreas pavimentadas adotar os programas de sinalização de pavimentação para as pessoas com deficiência visual né então essa como diretrizes do programa são ações estratégicas do programa de pavimentação desenvolver programas de pavimentação nas zonas especiais de interesse social relacionar o tipo de pavimentação a ser utilizado com os tipos de via classificadas no anexo 1 então isso que é importante até que o José estava falando de repente tem numa determinada via que foi definida como arterial né esse tipo de pavimento ele vai ter que suportar diferentes tonelagens de veículos como diferente que seria num bairro local né então ele ele determina exatamente isso criar mecanismos legais para que os passeios e as áreas externas pavimentadas implantem pisos antiderrapantes então antiderrapantes adotar nos programas de pavimentação de vias locais pisos que permitam a drenagem de águas pluvirais para o solo isso é uma coisa legal também né se a gente conseguisse em algumas dessas vias que suportem né o tipo de tonelagem específica para aquela pela via ele tenha um piso de absorção adotar nos programas de pavimentação visando a implementação de sinalizadores para deficiências para pessoas com deficiências visuais né então é isso aí é lembrando pessoal que quando você fala via não é só a faixa rolante né você também tem a parte de todos os passeios por isso que é aí às vezes será que vai colocar uma é na via toda uma pro para a pessoa com deficiência estar andando no meio da rua não essa essa citação é sobre o calçamento né do passeio e mesmo da da parte drenante existe lógico ainda ainda uma tecnologia ainda para ser é é praticada né que é o asfalto drenante mas isso o plano específica na verdade a parte do passeio público né em que a a prefeitura já está colocando nas suas praças né todas essas partes com sistema drenante e também com a indicação para as pessoas com deficiência é daí pessoal da parte dos estacionamentos é obrigatória a previsão de local interno no terreno destinado a guarda de veículos minimamente nas proporções da lei de uso e ocupação do sol é nós colocamos duas duas fotos distintas uma mostrando a realidade que nós temos hoje né todas guias totalmente rebaixadas né com estacionamento à frente do 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 comércio com a dificuldade do próprio do próprio pedestre em estar andando nas vias né com uma ré de um carro se atropelado né e nisso a gente está estabelecendo para que a frente a a ideia do plano o plano está colocando já jogando o norte pro pra pra lei pra lei de de conduta né de código de postura perdão pro código de postura pra proibir daí sim o código de postura proibir esse estacionamento à frente das áreas de comércio pra que libere essa o recuo e também tanto o recuo da via comercial como o passeio propriamente dito pra que eles sejam habitados pelos pedestres e não pelos carros ou seja é é obrigatória que nós fizemos questão é a única coisa no plano inteiro uma obrigação obrigação no plano inteiro uma só essa de que seja previsto que o estacionamento seja no interior do lote não mais na frente para que não tenha as vias ainda mais em Botucatu que nós temos as nossas as nossas é as nossas vias elas são 3, 4, 10% né então o cara coloca uma o estacionamento o pedestre anda quase a 45 graus né ele é obrigado a se ele quiser andar bem ele tem que andar na rua daí vem um e atropela então a ideia desse a ideia é colocar a única proibição obrigação mesmo que a gente fez questão de colocar é nesse sentido em termos de mobilidade acabar com essa história do carro na frente do estabelecimento e forçar o empreendedor a que ele coloque o estacionamento no fundo dos seus lotes essa é bom e da acessibilidade então né é dentro do plano de mobilidade a parte da acessibilidade que são que é é muito mais é a gente chama daí da parte da acessibilidade a gente chama mais a pessoa que entende disso né ou seja se estiver bom se estiver acessível para a pessoa com deficiência com certeza absoluta né está acessível para todos né então dentro dessa dessa previsão da do plano diretor tem um são capítulos né uma sessão inteirinha somente com as diretrizes da acessibilidade né que são a utilização dos padrões e normas arquitetônicas urbanistas e comunicacionais adequação dos espaços equipamentos imobiliário urbanos já existentes o desenvolvimento de projetos para implementação de rotas alternativas acessíveis né ou seja não dá também para você chegar e falar que daria para colocar uma vamos dizer uma rota de cadeirante na na Ford na R Ford né não há como então você tem que chegar e estabelecer um sistema para que ele possa acessar os dois pontos né então essa o desenvolvimento de projetos para implementação de rotas é integração entre as políticas públicas e transporte desenvolvimento urbano essa aí só estou ela é mais abrangente mas os já estão cansados não então assim especificamente né então nós estamos com o nosso é não não o nosso assessor de políticas especiais para pessoas deficientes que é o Paulo Malaguti né e a sua equipe então esse capítulo inteiro do plano de mobilidade urbana foi pensado né pela equipe lá da secretaria de governo né através da do Paulo Malaguti e todas as partes foram ouvidas as entidades né que ele representa foram ouvidas todas as pessoas e as necessidades dessa né é universo de pessoas foi colocado no plano né então com respeito a vocês Paulo né e agradecendo a contribuição né então esse capítulo esse universo de pessoas foram muito bem né ouvidas foram acolhidas para que a gente pudesse deixar essas diretrizes né então com relação acessibilidade vereador né até a presença do Paulo tá aqui para realmente né nessa nossa discussão efetivamente esse capítulo né quem vai dar o né assim as orientações é o pessoal do Paulo Malaguti tá joia nada melhor do que trazer um especialista né bom e continuando a criação dentro desse desse movimento da acessibilidade né a criação da comissão permanente da acessibilidade o estímulo à atuação da sociedade civil o estímulo ao desenvolvimento tecnológico para obtenção de novas soluções de acessibilidade e dentro do parágrafo único que coloca que essa comissão permanente de acessibilidade deverá ser implantada em três meses da data de aprovação desta lei posso falar um pouquinho Zé de novo então de repente a gente tava falando que esse é um plano diretor esse é um plano que tá muito longe da realidade né nesse capítulo né nesse parágrafo único né é uma coisa que a gente pode que pode acontecer rapidamente e é uma coisa que vai ser muito legal né de ter essa comissão de pessoas especialistas vai ser ouvido né a a montagem desse conselho né lógico que vai ter pessoas específicas mas também depois nós vamos falar sobre né o conselho também da da mobilidade urbana com pessoas especialistas né então aprovada essa lei daqui a três meses já vai acontecer já a essa comissão já trabalhando em cima disso aí então esse é um ponto que não tá muito longe da nossa realidade tá muito próximo e por que está perto da nossa realidade porque são esses são ações pontuais que 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 não são tão onerosas como a abertura de grandes vias como a pavimentação de um trecho de uma parte inteira de uma de uma faixa exclusiva de ônibus né então são ações que que são desde você acertar a calçada da frente da sua casa você tem uma normatização de de rampas de acesso de é indicações é então a gente traz essa 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 data porque a gente tem essa plena certeza de que essas ações elas são rápidas e vai trazer uma melhora é momentânea uma memória uma uma melhora rápida para toda a sociedade e também força né já dá uma dá uma cutucada no Nelson lá aproveitar que ele tá aqui já força também o município já está também colocando a lei né de código o código de postura que eu tô sabendo que tá muito muito tá tá bem bem adiantado se não tiver pronto deve tá tá no no forno né então a própria comissão de de acessibilidade também ela também traria esse movimento político pra que traga essa essa lei a baila e que nós possamos também trabalhar uma cidade que seja boa para todos então dentro da acessibilidade são diretrizes da acessibilidade eu voltei ou fui pra frente então vamos lá da gestão democrática do sistema de mobilidade urbana o executivo manterá atualizado o sistema municipal de informações sobre mobilidade urbana e de transporte progressivamente georreferenciado em meio digital fora isso né isso já está acontecendo no site da secretaria de mobilidade apesar desta foto não ser a foto lá do do espaço que eles têm mas a gente achou uma foto muito próxima do que eles têm hoje né já estão todos os toda a parte de sistema de ônibus já está totalmente monitorado com o gps sabendo se eles estão atrasados ou no horário né então até queria fazer um convite esse foi proposital não colocar a foto da secretaria né pra que a gente tenha o estímulo de conhecer esse setor lá da prefeitura então convido todo mundo né lá é um setor público é aberto né não tem lógico que a gente tem uma sala também que tenha os aparelhos tem que climatizar mas efetivamente é uma sala aberta é uma sala que né os vereadores já conhecem mas quem não conhece ainda eu gostaria muito que tá aberto lá né pra que a gente possa cumprir esse papel do plano é e assim a gente não não citou mas está na lei que também o executivo também manterá toda a parte de cadastramento de água de água esgoto ele vai centralizar nele a ideia do plano é que centralize no executivo porque a gente não aguenta mais o executivo ir lá parece que a Sabes fica esperando né pavimenta fica legal quando vê ele pega e abre um buraco lá então o executivo vai pegar na veia da Sabes pra não deixar isso vai acontecer alguma coisa então faça antes porque não é possível só eu que vi isso ou vocês também se dá uma raiva é isso aí fica bonito bem pavimentado deixa até um abraço pro seu Zé Marque que a equipe dele está indo muito bem mas gente é doer o coração né aquele piso certinho vai lá e quebra né mas tudo bem vamos pra frente pra frente e daí assim fica atribuída então a Semutran as funções pertinentes ao Conselho Municipal de Mobilidade Urbana compete a Semutran formular e compatibilizar políticas planos programas e projetos de mobilidade urbana e a incorporação desses aos orçamentos plurianuais anuais e a lei de diretrizes orçamentares através de um processo contínuo dinâmico e também flexível né se existe uma coisa que é flexível também é o é o é o trânsito né às vezes a implantação que você imaginava que ia criar uma solução às vezes é cria um problema né então essa às vezes não é feio voltar atrás né a gente vê isso infelizmente a gente não tem o Vicente vê isso né nós não temos essa abertura de vias então o que a gente faz é poder tentar ver por onde passar o catéter né nas vias que existem para ver esse fluir não é isso é e a função principal que eu vejo no primeiro no parágrafo primeiro criar canais de participação da sociedade na gestão municipal né ele está abrindo é uma gestão a ideia é que a gente seja cada vez mais participativo né que existe também Zé então quando foi pensado nesse artigo né foi realmente uma das primeiras palavras que eu falei aqui né a gente não está trazendo um prato pronto e a gente quer soluções quer ideias então montando esse conselho também a gente vai amparar também a secretaria os técnicos da secretaria de situações que venham da demanda da comunidade né então hoje por exemplo o conselho de transporte coletivo que já existe já está atuando então eles nos ajudam nas decisões também da secretaria esse conselho né além desse caráter de competência da Semutran mas ele também terá a participação efetivamente da comunidade eu acho que isso aqui é assim pra gente né assim se for aprovado pelo pelo o plano com essa redação né a gente quando montou né vereador sabia que isso era uma coisa muito legal sabia que é uma coisa que independente de gestão a gente vai garantir que a participação da população seja efetivada e instituir um processo permanente e sistematizado de atualização né desse plano diretor então ele não é pode não ser um plano pronto ele pode ele pode ser atualizado a qualquer momento sistematizado pensou numa coisa não deu certo modifica dentro dessa dessa colocação junto com a sociedade então é isso obrigado a paciência de vocês vocês me perdoem pela coisa é que realmente ele é um pouco longo não tinha como a gente fazer em menos tempo muito obrigado nós nós que agradecemos a explanação e e fica então aqui eu quero registrar a presença do secretário Nelson Lara do presidente da solidariedade do partido de solidariedade o Marcos Figueira e também dizer que está aberto para perguntas senhores vereadores que queiram fazer pergunta opinar e também o público e nós teremos então dois minutos para perguntas tanto para o secretário quanto para o expositor não é isso pode ocupar ocupa aqui a tribuna porque a mesa para que você possa eventualmente responder na medida na medida em que eu tive contato com o projeto e vocês também devem ter percebido isso ele no primeiro momento ele nos é muito técnico muito técnico inclusive a explanação ela é ela é e tem que ser técnica e é muito complicado não é Flávio e a gente fica um tanto perdido eu confesso que eu li uma duas três vezes estive diversas vezes na secretaria e o secretário com muita tranquilidade se colocou à disposição para explicar e aí eu já faço aqui um convite até conversava com ele agora há pouco nós temos aí pelo menos mais uma semana dez dias e não dá para abrir o tempo todo mas para que as pessoas sintam a vontade dar um pulo na secretaria eu acho que é importante e é claro que aqui a gente já percebeu já foi dito pelo secretário você disse também é um projeto propositivo ele não é impositivo é uma proposta é uma sugestão e ele não está engessado portanto ele pode ser alterado portanto além da questão de ser alterado ele será revisado periodicamente na verdade ele é uma orientação é uma sugestão para uma adequação para que a gente tenha de fato uma atenção especial com a questão da mobilidade no sentido mais amplo da palavra e aí eu abro então para que se alguém quiser fazer pergunta para o secretário os nobres vereadores o público trigo boa noite nobres vereadores o presidente está caso curumim secretários burco presente boa noite o secretário falou em sinalizador para deficiente o que é isso é outra coisa também é uma parte aí do projeto para as pessoas com deficiência foi o a turma do Paulo Malaguti que fez quem é a turma do Paulo Malaguti e aonde se reuniu e quantas reuniões teve então deixa eu falar a questão do sinalizador a gente colocou no plano que são tipos ou situações que possam possibilitar a facilidade das pessoas com deficiência visual só o sinalizador é um termo genérico não é um termo específico pode ser o piso tátil pode ser o que realmente seria necessário aqui a gente não está especificando um projeto isso aqui é geral então o que vai ser utilizado para isso vai ser discutido por exemplo você vai fazer uma praça ali vai ser discutido vai ser projetado essa praça com um sinalizador com as orientações para o deficiente visual isso aqui não está norteando o projeto específico o projeto geral tá com relação ao que você falou do Paulo o Paulo é o assessor nosso e eu queria até ouvi-lo ele teve o cuidado de dar essa contribuição e eu tenho certeza que ele ouviu muita gente se o presidente autorizar e o vereador que ele possa também responder pela secretaria Paulo por favor boa noite a todos secretário vereador presidente na verdade não fui nem eu quem determinou essas diretrizes enfim acho que a gente já tem um volume bastante importante de normas e leis que falam a respeito de quais são os dispositivos que contribuem para que a via pública seja acessível acessível para qualquer pessoa e não só pessoas com deficiência pessoas idosas pessoas com mobilidade reduzida enfim então esses dispositivos como o vereador questionou estão previstos estão previstos na norma BNT 9050 onde ela diz como deve ser um semáforo como deve ser um piso tátil como deve ser uma rampa tudo isso já está amplamente discutido e amplamente determinado através das normas e no plano isso vem citado tá ela em diversos artigos do plano são citados artigo 46 inciso 2 só para ok e então no plano isso está bastante ressaltado e são normas que atendem a qualquer legislação municipal estadual federal que foi uma construção feita pela comunidade brasileira não foi exclusivamente pensado por Botucatu e a respeito do grupo que discutiu isso também a gente tem o conselho municipal da pessoa com deficiência que é um conselho constituído representativo e legítimo aonde as pessoas se reúnem mensalmente esse plano foi passado ordinariamente nas reuniões ordinárias do conselho nas reuniões ordinárias também do conselho do idoso aonde também devidamente constituído legítimo o conselho em discussões também dentro da própria assessoria do município com contribuição da secretaria de planejamento e outras secretarias e esse plano também é para informar o vereador Botucatu tem representação no conselho estadual da pessoa com deficiência tem uma cadeira no conselho estadual da pessoa com deficiência eu hoje estou na condição de presidente do núcleo 4 que é uma das regiões administrativas do governo do estado de São Paulo que discute a questão da pessoa com deficiência e tudo isso que eu trouxe para o plano de Botucatu através do plano de mobilidade que o Vicente e o Zé Paulo foram os capitães do plano foi também contribuições trazidas de discussões de âmbito estadual junto ao conselho da pessoa com deficiência eu vou pedir para por favor para que no início da fala se apresente diga o nome para que possamos registrar aqui boa noite a todos meu nome meu nome é Marco Antônio sou cidadão botucatuense eu gostaria de fazer alguma indagação com relação ao artigo 33 onde diz que deverá ter no mínimo um terminal de articulação com exceção a zona de tráfego deverá ter no mínimo quatro TAs isso seria zonas de integração o que que seria o terminal de articulação é um terminal de transbordo em que você minimiza o trajeto do ônibus e faz com que o usuário ele possa com mais velocidade ele desça do ônibus sem pagar nenhuma integração então talvez o ônibus VLT sim inclusive o traçado do VLT já também está dentro desses quatro terminais são previstos quatro desses quatro terminais e um que seria um terminal rodoviário meu entendimento está correto ou não são quatro mesmo vou falar quais são deverá ter no mínimo um terminal de articulação com exceção a zona de tráfego isso está no artigo 33 aqui cada núcleo componente do perímetro urbano municipal existe existente ou criada a partir das revisões sistemáticas do plano diretor municipal deixa eu explicar então no mínimo um a gente entende o seguinte um central seria um modal de terminal fechado aí os outros três os outros quatro seriam terminais abertos estamos falando de transporte urbano transporte coletivo coletivo urbano não mas aí por exemplo o que o Zé falou é importante porque nesse terminal também que seria o fechado ele poderia ter integração com outros modais poderia ser com a bicicleta poderia ser até com o VLT é isso que eu queria chegar exatamente então nesse traçado já vou falar qual que é o traçado da Curuzu aqui no mapa está lá então é o traçado do Senai ali da Curuzu São Benedito é porque realmente o que importa é com relação a que o senhor falou eu discordo que existe poucas praticantes de ciclismo no município eu até acho que é o contrário existe muitos o que falta é condições para que se possa se locomover de bicicleta no município eu falo porque eu sou praticante eu uso e eu sei o que se passa um ciclista circulando nas ruas de Botucatu por isso que eu completei dizendo o seguinte que o plano ele norteia situações que se a gente tiver que vamos imaginar fazer uma ciclovia a gente tem apoio do plano não seja uma coisa que comece com duas pessoas mas que ele possa criar uma situação até educacional eu interferi na hora exatamente dizer isso até gostaria de fazer o meia culpa porque eu acho que eu não me expressei bem é no sentido de assim não teria tantos tantos ciclistas dentro dessa malha total hoje hoje total hoje a possibilitaria realmente até existe uma se você pegar todos os textos especializados eles provam eles provam por lá mais ver a viabilidade total da bicicleta eu conheço mas o que eu quis dizer fazendo meia culpa e dentro da que eu não não me expressei direito é que não seria mais de 10 km em todo município nesse sentido mas mediante a demanda realmente cresceria cada vez mais que tem com certeza absoluta Marcos posso ajudar na verdade é assim hoje no município já existe a integração em 100% das linhas então com o uso do cartão então a gente tem uma matriz que ela permite que a pessoa saia da sua casa ela chegue em qualquer ponto que ela necessita fazer o transbordo espere o outro ônibus e consiga fazer com o uso do cartão então mas ainda nós estamos falando de transporte motorizado entendeu porque o que acontece nesse capítulo a gente só fala do transporte coletivo coletivo a gente classificou a via a primeira foi da via das vias que uso de veículos esse capítulo específico do 33 aí e os outros anteriores quer ver na sessão 2 no artigo 27 ele começa a falar só sobre transporte urbano que é o coletivo mas eu insisti aqui no 33 com o terminal de articulação exatamente para poder haver a articulação com outros meios de transporte isso é isso aí bateu mesmo porque eu não infelizmente eu não conheço em Botucatu lugar nenhum que tenha estacionamento para bicicleta salvo o engano meu não tem porque infelizmente existe você vai no mercado hoje se você deixar o camarada que entra dentro do mercado com o carro e hoje o que o senhor mesmo falou eu sou testemunha disso o senhor tem que andar 45 graus na calçada e eu já presenciei deficiente físico sendo impedido de andar na calçada por causa da preferência total que se dá para o transporte motorizado e deficiente tendo que ir pela rua e eu já presenciei isso não uma vez várias vezes porque eu ando muito a pé pela cidade eu gostaria até rapidamente é que a explanação vai ficar muito grande não porém no caderno técnico que a gente vai estar colocando à disposição ele tem uma parte somente para a parte de ciclismo inclusive essas partes do bicicletário perto dos terminais etc é um sonho que a gente espera o Marcos posso só também ajudar na contribuição a gente estava falando sobre eu queria só aproveitar hoje a gente tem uma matriz de uma hora que a pessoa ela pode sair da casa dela a partir do momento que ela passou na catraca uma hora depois ela pode pegar um segundo ônibus eu sei só para vocês terem uma ideia hoje está aqui o nosso diretor de trânsito o Henry e o fiscal nosso que é o Zé eles já conseguiram baixar essa matriz para 43 minutos então quer dizer quanto menor essa matriz for melhor vai ser então a média de hoje da população em Botucatu somado o que usa 60 somado o que usa 25 é 43 minutos então ótimo isso talvez vai refletir num menor fluxo de carro nas ruas motivar as pessoas a utilizar o transporte coletivo é válido também está perfeito eu só abro uma observação no parágrafo 37 no artigo 37 o parágrafo único onde nós falamos integra o patrimônio cultural para efeito desta lei o conjunto de bens de valor significativo eu não vi lugar nenhum aqui bens imóveis de valor arquitetônico eu posso interpretar aqui bens imóveis de valor significativo o que significa isso é valor financeiro não está falando que é valor arquitetônico só um detalhinho que eu acho importante e depois na letra das leis na lei é difícil você significativo valor valor arquitetônico eu acho que essa palavra é importante quando se fala de patrimônio cultural isso está intrínseco bom o plano em si ele está bem estruturado até porque 80% dele praticamente é baseado em normas técnicas e a BNT como o colega mesmo falou a 9.050 ela atende toda a questão de acessibilidade se nós cumprirmos isso já estaria no meu entendimento 80% satisfatório os outros 20% é vontade política de fazer se cumprir o plano e vontade desculpa o colega vontade política e orçamento porque vontade muitas vezes mas o orçamento acaba sempre se dar um jeito eu estou dizendo para o senhor porque é o seguinte se o senhor pegar o orçamento do município dos últimos 10 anos e entender o percentual que foi gastado para transporte de veículo e o percentual que foi gasto para transporte a pé o senhor vai ver que enfim é preciso realocar o orçamento e não só ter vontade de polícia e a vontade de política eu digo também fazer cumprir porque nós temos lei municipal inclusive lei de iniciativa popular que eu acho que é a única lei que nós temos no município que fala já sobre postos de gasolina acho que é a única lei de iniciativa popular que nós temos no município que os postos de gasolina tem que atender algumas normas técnicas e estão funcionando estão funcionando sem atender as normas técnicas especificadas em lei que é a questão do piso tátil que é a questão do rebaixamento das esquinas um posto de gasolina feito em esquina você não pode fazer guia rebaixada ele tem que ter guia nas esquinas isso é uma norma técnica que inclusive consta em lei municipal e existe empreendimentos feitos após essa lei que está em pleno funcionamento e teve licença para funcionar essa é uma das vontades políticas que eu falo para o senhor que tem que se fazer cumprir porque nós já temos leis interessantes importantes que não estão sendo cumpridas mas ao todo eu concordo como cidadão eu acho que é um avanço nós temos que aprovar realmente e ele está bem elaborado até porque ele tem que estar baseado em normas técnicas inclusive por questão de acessibilidade muito obrigado pela participação próximo Gustavo Bilo boa noite meu nome é Gustavo Alves cidadão do Botucatu eu não combinei com o Marcos não mas já que ele citou estou com o projeto de lei de iniciativa popular e vou discordar do meu amigo Paulo Malaguti e eu acredito que falta muita vontade sim dinheiro é importante é mas falta vontade aproveitando a fala do colega Marcos aqui em relação aos postos já existe uma lei prevendo a imposição de multa o dinheiro não vai ser da prefeitura o que a prefeitura tem que fazer é cobrar que se cumpra a lei e isso não é feito o que me preocupa muito em relação a esse projeto está sendo discutido eu sou advogado como jurista eu sei eu sei bem o Isaías também é advogado sabe o Brasil é o país que mais tem leis no mundo a gente tem lei para tudo que se imaginar o próprio Paulo Malaguti já disse já existe uma legislação específica da Associação Brasileira de Normas Técnicas que vem ajudar a dar todo o apoio para que a municipalidade tenha instrumentos para que faça valer aquilo que está escrito na norma técnica o que para mim falta mesmo é vontade eu vejo aqui em Botucatu vou citar alguns exemplos que falta fiscalização aqui em cima mesmo na lápis e papel aqui não tem calçada uma padaria lá indo para para o Lajado ou Flor de Botucatu não existe mais calçada a pessoa tem que andar na rua e a prefeitura já existe lei o passeio público tem que ser para as pessoas os pedestres para quem não conhece estatística eu andei dando uma estudada 60% do deslocamento feito no município é feito por pedestres 60% quer dizer a maior parte da população se desloca pelas vias públicas e é possível fazer isso o que falta mesmo é fiscalização você pode ter mil normas se não existir um fiscal que não existe em Botucatu nada isso tudo vai ser em vão já existe legislação específica que tem que ter calçado a calçada tem que ter no mínimo um metro e meio não pode ser inclinada aqui na própria Câmara Municipal aqui do lado tem uma rampa e quem vai fiscalizar vocês mesmos vereadores estão aqui vocês poderiam ver isso agora vai precisar fazer outra lei mais lei o que mais tem é lei eu garanto se quiser eu apresento para vocês já existem normas suficientes para vocês fazerem valer o que está sendo discutido aqui é como lei de fumar a lei estadual existe uma lei estadual dizendo que é proibido fumar em locais fechados aí tem uma lei municipal que diz a mesma coisa é proibido fumar em locais fechados existem várias leis falando sobre o mesmo assunto e não é cumprido por quê? no meu entendimento não é falta de dinheiro desculpe é falta de vontade política é falta de arregaçar as mangas e fazer valer peraí todo mundo aqui espera que todo mundo vai chegue vai envelhecer todo mundo vai andar eu não entendo o porquê de não fazer cumprir isso todo mundo por mais que ande de carro um momento da vida você vai ser pedestre também rua Amando de Barros principal corredor aqui em frente à pastelaria do Carlito tem uma guia rebaixada do lado de lá e não tem uma do lado de cá será que é tão caro? será que não é falta de vontade isso? não é falta de organização? será que é preciso que se vai ter vai ter que fazer outra lei? poxa faz anos aí a rua Amando eu vejo eu converso o Ailton Cadeirante eu sei o sofrimento então me perdoem vocês todos para mim o poder público está de mãos atadas está engessado e está vacilante que é isso que eu enxergo não tem nenhuma pergunta para fazer posso responder? não 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 eu queria que não eu só é não é o que eu o que eu queria colocar para o Bilo a respeito de orçamento é exatamente enfim eu não comando o orçamento da cidade há mais de 30 40 anos mas a gente sabe que a grande demanda da população botucatuense que é a população que faz orientação de onde o recurso deve ser gastado nos últimos 50 anos esse recurso tem sido gasto com asfalto se você levantar o quanto foi gasto com asfalto para quem anda de carro você vai ver que o volume é muito alto e esse plano da forma como você está colocando ele na verdade é um plano que tenta começar uma discussão dizendo olha o orçamento do município não pode ser gasto só para carro ele tem que ser gasto para pedestre também mas se você buscar na história de participação da população no que diz respeito ao orçamento participativo da gestão do prefeito Maruiello da gestão do prefeito João Cury a grande demanda da população é para asfalto e quando eu falo que o recurso tem que ser alocado e que falta recurso se a gente a partir desse plano começar a usar 50% do valor que é gasto em asfalto em calçadas esse discurso seu ele se reverte é esse não nós já temos uma lei Bilo não é eu mostro a lei para você foi aprovada nessa casa ainda esse ano os vereadores estão aqui para comprovar tem uma lei em Botucatu que fala que o poder público ele pode gastar dinheiro público em calçada desde que o objetivo deste seja ué aí é vontade política não é o que você está falando mas aí você está falando dos deveres do cidadão e não só da vontade política do poder público só para gravar se você a obrigação da prefeitura é cuidar das calçadas da própria municipalidade de onde tem prédio público por exemplo a escola do Santa Maria que não tem calçada seria obrigação agora do particular é o particular que tem que fazer a sua calçada a prefeitura não vai ter gastar dinheiro é só exigir que o particular faça economiza dinheiro pois é você pega o dinheiro do asfalto e cria uma equipe de fiscalização com recurso humano com carro com GPS com toda a estrutura necessária para você é a concepção que o plano está trazendo é mudar o conceito de que você vai trabalhar só com asfalto você vai gastar 100% do seu orçamento com asfalto ou você vai começar a gastar com o transporte o plano não fala que o pedestre vai ter prioridade para o pedestre ter prioridade ele vai ter que ter orçamento e é isso que a gente está questionando ok eu quero eu quero só pedir a gentileza dos senhores para que a gente mantenha a ordem porque senão vai virar debate e aí foge e pela ordem de inscrição aqui então só para o senhor primeiro próximo agora depois o Flávio professor Luiz é o terceiro antes dos que falaram aqui que eu tinha levantado a mão mas tudo bem estou com a oportunidade não vamos perder tempo com isso boa noite a todos e dizer que em primeiro lugar uma sessão dessa uma audiência pública para discutir um assunto desse sempre merece toda a nossa consideração e apoio então só quero valorizar isso aí mas eu quero pegar a questão da acessibilidade é mais uma contribuição eu tenho duas preocupações uma já revelei para o secretário na chegada estou até preocupado em comentar mas eu acho que nós já estamos vivendo o momento não sei se atrasadamente no município a discussão do plano diretor você tem que rever periodicamente um plano que foi feito na época então e já está programado o vice-prefeito o vereador o Caldas vice-prefeito está se não mudou ele é o coordenador dessa discussão toda então fica eu quero saber se essa lei aqui se ela caminhar rápido que é o interesse da secretaria porque tem alguma pendência que depende um pouco disso talvez se ela sendo aprovada se já entra na discussão do plano diretor até a reformulação dessa lei eu acho que estou brincando com isso mas é uma pena que essa discussão não vá quer dizer não pega essa discussão mais ampla de reformulação do plano do plano diretor do município que precisa ser atualizado e a outra preocupação é que quer dizer isso aqui vira uma lei nós estamos em um projeto de lei discutimos o plenário discute aprova modifica então eu chamo a atenção até uma sugestão aos empresários vereadores tem até a ver com a pergunta do trigo ele fez uma insinuação é provocação com o Paulo Malaguti depois ele não deu prosseguimento mas é no período de 2001 se não me engano no mandato de 2001 2004 trigo não sei se de 2004 até 2008 mas eu acho que é no primeiro mandato do trigo e do Caldas fizeram uma grande discussão no município não sei se aqui quando você colocou fez o tópico da acessibilidade bem detalhado que você destacou e parabenizando não sei se você lançou mão dessa lei mas existe e acho que a preocupação do trigo deve ter sido isso porque existe uma lei municipal então é importante que se veja para não ser redundante não que esteja coisa errada aqui mas não está existe lei falando da questão da acessibilidade uma grande discussão um fórum um fórum com todos com deficientes foi um trabalho muito grande que eu sei que o trigo e o Caldas eram os dois envolvidos depois ganhou e foi aprovado é uma lei muito alentada a comissão de acessibilidade que fala eu queria saber se você está fazendo menção lá fala na discussão de plano de governo do João nós lembramos disso que está lá a comissão de acessibilidade porque já é lei a lei fala de criação de uma comissão de acessibilidade para acompanhar essa questão só para não ser redundante vai discutir uma nova lei rever quer dizer a casa rever essa lei quer dizer quem vai discutir quem vai decidir para não não cair na redundância minha questão é só essa fala da comissão de acessibilidade então não seria essa lei que está criando porque isso já está criado então talvez falar só da instalação dela de uma coisa que já é lei no município até reforçando os comentários que já se fizeram leis são muitas às vezes a gente esquece fica fazendo outra lei gastando nosso tempo com isso e a outra coisa o conselho não é Vicente você fala do conselho de mobilidade urbana a ser criado pela secretaria mais um conselho e fala-se também do conselho de acessibilidade fala fala de dois conselhos para se criar então é importante a gente pensar nisso isso como questão da gestão democrática dessa questão qual que é o artigo professor que fala do conselho da acessibilidade fala aqui fica atribuída a Semutran compete Semutran no artigo 65 criar o conselho municipal de mobilidade urbana e conselho permanente de acessibilidade fala de dois conselhos nada contra essa questão da gestão democrática mas acho que é a redação a redação que não está batendo depois mais à frente fala que é um conselho municipal de mobilidade urbana e conselho permanente de acessibilidade conselho de acessibilidade conselho permanente de acessibilidade e fala de quatro meses lá atrás falou de instalar a comissão em três meses uma comissão que já é de lei lá de 2003 como está sendo lembrado só porque nós vamos fazer uma lei então só fica redundante falando das mesmas coisas que não é não é o principal é só isso muito obrigado só para completar professor eu acho que cabe aí a interferência do professor e não sei se a gente pode até fazer uma mensagem alguém dos vereadores fazer uma mensagem para corrigir essa situação eu acho que o senhor está pertinente seguindo aí a colocação do professor não existe nenhuma intenção de se criar um conselho de acessibilidade se isso apareceu aqui no texto apareceu equivocado ok e aí faz a enfim a emenda aqui para tirar o que que a gente pode oi o senhor não é isso isso aí faz o senhor se dirige para o microfone só para dizer essa é a beleza da audiência pública não é isso é uma questão democrática para discutir para ampliar sugestões apontamentos para que se façam as devidas adequações por favor meu nome é José Luiz Vieira filho sou presidente da ONU e Protefer do Brasil porém moro em Botucatu profissionalização e proteção da família ferroviária do Brasil primeiro parabéns pela coragem de mencionar a respeito dos dois do ponto negro que Botucatu tem que é a ferrovia infelizmente nós vivemos num país cuja dificuldade maior chama-se a LL uma predadora social que vem neutralizando todo o sistema de transporte e mobilidade urbana de Botucatu baseado nisso foi mencionado a respeito do VLT também foi mencionado num projeto a respeito do acesso do centro Vila dos Labradores e do centro da cidade Unesp infelizmente nós temos aqui em Botucatu duas passagens em nível superior eu tomei a liberdade de alertar o senhor Delara 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 Desculpe a respeito de duas que nós chamamos eu estou fazem 40 anos que eu sou ferroviário eu sou ferroviário de campo eu sou ferroviário de gabinete que nós estamos alertando já várias vezes enviando ofício para todos não nessa administração mas também na administração anterior nós temos duas PA que nós chamamos de tragédia TA não é PA TA tragédia anunciada que sai a passagem de nível superior da Major Mateus e a passagem de nível que liga Botucatu Onesp então eu gostaria de perguntar ao novo secretário primeiro parabéns de lembrar de inserir a ferrovia na mobilidade urbana porque ela estava na questão histórica estava cuidando do telhado e deixando o alicerce apodrecer então primeiro cumprimentá-lo segundo nós fizemos um levantamento mas nosso levantamento é precário qual a frota de veículos empracados em Botucatu hoje e qual o fluxo em horário de pico nesses dois locais por favor frota de veículo hoje no município dado de hoje de manhã 89.350 tá entre carro moto e caminhão ônibus né o fluxo de veículo no pontilhão da Fepasa né ele ele está beirando 1.100 veículos a 1.200 veículos por hora no horário de pico tá no fluxo que sobe mais o outro 1.200 no fluxo que desce então se a gente somar os dois aí algo em torno de 1.000 diferente também do da Unesp lá porque o da Unesp hoje ainda a gente tem a divisão que a a a a a a passando esse ponto imagina que passou esse 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 trecho que a gente acredita que seja no horário de pico mil veículos também por hora mas na portaria da Unesp né somando o que vem da 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 o que passa embaixo ele dá dois mil veículos em uma hora é correto é o senhor mencionou a questão do código de postura e dentro do código de postura existe algum projeto para resolver esses dois TA que nós já vamos estamos anunciando já faz tempo não vai ou vai esperar acontecer como São José do Rio Preto que também nós fomos para lá e notificamos informamos as autoridades que existiria tinha TA naquele local hoje as composições que a concessionária está transitando sobre esses dois pontos sobre essas duas passagens de nível superior são composições com 80 vagões não adianta reduzir o limite de velocidade eles estão passando a 5 por hora mesmo porque são incompetentes até nisso há 40 anos atrás a velocidade nossa era 70 por hora 40 60 até o trem de carga quer dizer houve um atraso hoje que reduziu de 60 reduziu para 15 o transporte de carga reduzindo a velocidade acentua ainda mais o perigo então se tem algum algum projeto para reforço ou reforçar ou eliminar a possível tragédia anunciada aí especificamente não especificamente a gente tem o plano é um plano que direciona alguma coisa no município duas situações a primeira é da utilização dessa via porque um dos traçados do VLT é efetivamente a gente utilizar esses dois pontos para o transporte de passageiro também e a outra situação é da gente retirar esse trilho do centro da cidade então qualquer uma das situações elas são bem vindas quando eu ingressei na Ferrovia em 76 já vi o projeto de sair de Laranjal e ligar a Varepa para eliminar a questão geográfica a dificuldade ela se acentua em razão da área geográfica onde está localizado Botucatu porém é só com um alerta nós apresentamos nós levamos não só para a Câmara de Vereadores de Botucatu mas para as outras Câmara de Vereadores a proposta de se apresentar um projeto de lei Sorocaba já está impedindo que a composição ela transite durante o dia ela tem que só transitar durante a noite porém a concessionária ela não cumpre nada ela está pouco se lixando até eu estava comentando com o senhor que ela tinha um espaço para acomodar a família ferroviária aqui ela mudou para São Manuel agora ela quer voltar e ela quer com o poder público e recupere o pernoito para eles são situações bem confusas que se tem colocado então agradeço por colocar a ferrovia na mobilidade urbana esquecer um pouco da questão histórica envolver como transporte também alternativo obrigado pela contribuição do senhor Boa noite a todos você comentou Vicente que toda vale integração hoje está funcionando eu gostaria que fosse criado vale integração único que a pessoa paga tipo lá em Rubião vem ele recebe um cartãozinho que ele vai descer na cidade ele vai poder pegar um outro ônibus ainda não não estou falando particular eu vou lá pago uma passagem eu não tenho cartão eu recebo do motorista um cartão magnético de duas horas não sei quanto que é o tempo hoje em que eu possa pegar um outro ônibus aqui no centro e ir para onde eu queira ir que seria integração para completar a ligação sugestão agora quanto ao projeto no parágrafo parágrafo segundo artigo segundo parágrafo segundo inciso primeiro está escrito planos nacionais regionais e estaduais só sugeria em versão planos nacionais estaduais e regionais estaduais e regionais para ficar sequência mais lógica não pega muito mas acho que é importante não só mais um segundinho o artigo 55 ele está diferente o artigo 65 diferente do artigo 46 que cita três meses num artigo no outro quatro meses para a criação da comissão permanente da acessibilidade seria uma correção foi sugestão do professor Luiz e vai ser alterado o professor Luiz já tinha falado tinha falado sobre isso aí o terceiro item é como será formado o CMMU quantos participantes a CPA também que é o o conselho municipal de mobilidade urbana e o conselho permanente da acessibilidade que consta no artigo 65 como eles vão ser formados de quantas pessoas é se a gente já modificar pela lei que já existe né que já deve estar direcionado isso então vai buscar lá na outra lei então correto e só uma sugestão eu entrei em contato com uma empresa no Paraná sobre uma ideia que eu tive que é a fabricação de placa de inox escrito normal e em braile em que poderia ser colocado em cada esquina de Butucatu digo em esquinas importantes que tem o movimento de pessoas próximo de pontos de ônibus quanto custa? isto é caro custa 70 reais na época eles me deram de presente eles me deram de presente para mim como sugestão só que nada impede de ser criado ser consultado o tipo de máquina que se usa e foi fabricado pela própria prefeitura eu acredito que esse preço ia cair e muito outra sugestão verificar se não tem alguma universidade que desenvolveu alguma coisa nesse sentido é quanto a aproveitamento do reciclável o que é inox que você falou por que será que é inox? inox porque ele é durável para durar mais um tempo e não dá problema nenhum achei muito legal isso daqui então aparece o endereço e a numeração e já dá no caso o intervalo na esquina a pessoa deficiente correria o dedo saberia o nome da rua e também tem a numeração do intervalo da esquina que ele está caminhando numeral das casas você fez requerimento ou do que entregou? mas sobre a identificação das esquinas? tá, eu não sabia tá ok é uma sugestão que eu trouxe só que eu achei caro realmente R$ 70 cada placa poderia pensar no reciclável quem sabe se aproveitando com o reciclável fazendo a mesma placa de plástico eu assim queria depois ver isso aí com você mas assim eu acho que a impressão que deve ter que ter material mais reforçado porque se você usar um material por exemplo de uma chapa de aço essa 18 que é o material que a gente usa aqui em Botucatu de repente ao longo do tempo ele perde a função você entendeu da letra que é em braille e acho que no inox não perderia mas é caro infelizmente não vamos proposta acho que você está aqui assim para não sugerir e a gente também vou deixar aqui claro essa é uma proposta que para mim é muito boa eu agradeço eu o próximo agora o vereador trigo eu quero pedir por gentileza o vereador trigo faz a pergunta o vereador arroz faz a pergunta por uma questão de horário e aí depois o senhor pode explicar pode ser assim ok obrigado pode falar é só dando continuidade eu eu não dei continuidade o Luizinho até citou porque tem que escrever novamente Luizinho então é você fala e aí depois você tem que se inscrever lá para poder falar de novo então quando nós fizemos essa lei eu ia falar sobre essa lei 4433 quando nós fizemos essa lei em 2003 eu o Caldas e outros vereadores a gente chamou todas as entidades da cidade todas as pessoas interessadas abriam convite divulgamos fizemos muitas reuniões quando a gente fez essa lei discutimos bastante foi um tempo enorme aí debatendo discutindo diferente dessa lei hoje que vocês estão apresentando aí que a gente não foi convidado a casa não foi convidada vocês fizeram vocês vieram com uma proposta que o secretário falou que é do Paulo Malaguti uma proposta que a gente nem ficou sabendo o que estava fazendo então vocês não convidaram esta casa vocês não convidaram os vereadores vocês não me convidaram que eu sou representante das pessoas com deficiência também nesta casa então eu acho quando a gente faz uma lei secretário não é uma lei para o Paulo Malaguti não é uma lei para o Carlos Trigo é uma lei para todos é para atender todos todas as pessoas com deficiência toda essa parcela da sociedade e não para esse lado ou para aquele lado ou para aquela pessoa vocês não citaram nem uma vez a lei 4433 uma lei importante que serviu de modelo para outros municípios vários municípios pediu cópia o Caldas vice-prefeito atual vice-prefeito sabe disso vários municípios acabou pedindo cópia desta lei e vocês não citaram eu duvido que não tem coisas que vocês aproveitaram dessa lei com certeza só que vocês não citaram vocês foram buscar em São Paulo e pesquisou isso e pesquisou aquilo a lei 4433 eu não me recordo vou até depois ouvir de novo a gravação mas eu não me recordo de ter citado uma vez e lá tem muita coisa importante e eu acho quando tem alguma coisa nesse sentido é para todos tem que convidar tem que divulgar senão as pessoas não ficam sabendo nós somos vereadores qual o vereador aqui que sabia dou a parte para qualquer colega vereador que sabia que estava sendo discutido coisa aí a respeito das pessoas com deficiência o que é isso? é coisa do Paulo Malaguto é coisa de quem? eu acho que tem que divulgar mais tem que abrir tem que abrir mais como nós abrimos naquele momento isso aí é uma lei muito boa isso é uma lei boa que serviu de modelo para outros municípios então tem que deixar a política de lado tem que pensar pensar na cidade pensar em todas as pessoas com deficiência não só no visual não só no físico não só nos amigos acho que é para todos a gente está fazendo alguma coisa para todos independente de partido seja Tucano seja PSDB PMDB PT seja lá o que for eu acho que a gente tem que pensar em todos aí vem o secretário que fala que foi essas coisas que estão ali no projeto foi do pessoal do Paulo Malaguto ô Vicente nós temos um projeto muito bom nessa casa que é a lei 4433 que eu tenho certeza que dá ali e eu acho que vocês devem ter não sei eu acredito que sim devem ter aproveitado muita coisa dali né então eu acho que assim que tem que abrir mais isso daí a gente tem que ser convidado tem que participar né não que o o que eu falar o que o outro falava tem que ser não vamos discutir vamos debater mais as pessoas divulgar mais eu acho que isso é importante ter mais um um desabafo aí porque eu eu acho que essa lei foi muito importante e é colaborou muito com a nossa cidade com as pessoas com deficiência e vai continuar colaborando muito ainda vereadora Rose presidente o senhor me permite conversar com é então boa noite secretário boa noite a todos boa noite ao público que puderam comparecer né e está contribuindo bastante com essa audiência é o seguinte eu ainda estou fazendo né uma análise mais detalhada de capítulo a capítulo e aí eu quero aí perguntar para o presidente como que fica a questão das emendas até que ponto esta câmara tem autonomia de apresentar emendas num plano como esse no sentido em que talvez possa criar despesas e aí tem tem dispositivo na lei orgânica que um vereador não pode fazer uma emenda criando despesas eu acho que assim se a senhora tomar o cuidado como a gente tomou o cuidado de generalizar porque em nenhum momento a gente colocou despesa também só citamos que se for de uma vontade do governante da época ele teria que colocar na LDO não sei se a senhora reparou preveja isso antes então mas criar despesa nem nós fizemos tá é em o ano foi feito uma apresentação no teatro municipal pela por vocês pelo prefeito e falou do Botucatu 2025 e aí o prefeito falou vamos ter a participação da sociedade e tal e ele não fez participação da sociedade veio para essa câmara também não foi feito audiências públicas em que a população pudesse participar então a audiência de hoje é muito importante nesse processo e como aquele Botucatu 2025 que foi apresentado um plano do sistema aviário e que sem audiência tem participação da sociedade foi aprovado aqui nessa casa né não com o meu voto porque eu achava que tinha que ter a participação como está tendo uma audiência agora nesse momento se aquele sistema aprovado esse plano tem desencontro se se choca nenhum se foi observado foi observado nenhum até porque a gente tem uma lei que é 1081 de 10 de dezembro de 2003 que foi aprovado que é essa que a senhora está dizendo né então efetivamente a gente pegou o que foi colocado no plano e nessa lei a gente só fez que aquilo que a senhora viu se transformasse no plano mediante essa lei que foi aprovada tá só para só para finalizar o avanço ocorreu somente na parte de do centro das vias que já já existentes no sentido de do fluxo de veículos que não foi citada na lei 1081 ela na criação das novas vias a gente fizemos igualzinho só falando qual é o fluxo dentro da da via pública né caracterizando caracterizando e no centro daí sim no centro da cidade abrindo a possibilidade dessa criação de novos fluxos mediante a proibição dos estacionamentos para focar mais a coletividade e baixar a individualidade certo outra coisa na antes de eu entrar nessa próxima pergunta eu só queria sim ter uma fala em relação ao que o Paulo Malaguti colocou que as demandas 100% do orçamento para asfalto e você falou do orçamento participativo na administração do Partido dos Trabalhadores atual de administração que são asfalto na administração do Partido dos Trabalhadores essa demanda era muito grande muitos bairros foram asfaltados tendo em vista que a legislação não obrigava os loteadores a colocar essa infraestrutura então quando nós assumimos o governo muitos bairros estavam sem asfalto então foi uma demanda muito grande é dar o exemplo do Jardim Brasil que um bairro de há 30 anos faltava asfalto naquele bairro a pavimentação então quando a atual administração entra então poucos poucas ruas de alguns bairros por motivos de terrenos muitos grandes sem muita moradia que ficou e até mesmo por questão de galeria ficou mas foi poucos o grande asfaltamento realmente houve grande demanda mas por essa questão de que os loteadores não eram obrigados a colocar essa infraestrutura atualmente a legislação já obriga os loteadores a dispor de infraestrutura de asfalto iluminação e tudo mais nesse sentido então aqui na seção 5 quando você coloca fala da pavimentação no artigo 42 você fala de diretrizes você fala de programas e como que fica a questão dessa legislação nos loteamentos e aí eu vejo aqui pavimentação nas zonas especiais de interesse social onde página no artigo 42 e 43 uma observação que como que fica essa legislação na qual os loteamentos que tem essa obrigatoriedade em relação a esse programa eles tem que observar além do que eles tem lá de obrigação a também ter o que a gente não está falando não tem nenhuma coisa que cancele o que que é essa lei anterior não tem nem a gente só está dizendo são diretrizes estratégias o que é essa ação é a ação efetiva de obrigação do loteador mediante essa lei sim mas assim também não dá margem de que cria-se um programa para pavimentar para pavimentar para pavimentar zonas especiais de interesse social e posteriormente o loteador né fica isento de fazer porque já foi feito ações baseado num programa implantado ele só está citando que pode existir essa efetiva participação do loteamento popular tá a outra coisa o esse plano é exigência do estatuto da cidade que é lei federal né e os convênios firmados com o governo federal com referência a acessibilidade ele exige a implantação desse plano né para que se formalize inclusive que venha receber recursos do governo federal então então essa é uma pergunta com cautela também quero dizer que a sua fala sobre aprovação da lei para que o poder público possa fazer calçadas né eu também fui contra tendo em vista várias questões inclusive a multa ao comerciante ao munícipe sobre quebrar a calçada então vamos ver com cautela não é bem assim autorizou o poder público fazer calçada não por mim né também e com relação ao orçamento o orçamento de 2014 onde teve audiência pública de finanças eu não me lembro de ver isso o senhor aqui na audiência o previsto para o ano de 2014 foi avaliado projetado e teve um excesso de arrecadação em 2014 de 46 milhões de reais a mais do que foi projetado para o ano né aí se nós descontarmos as verbas que são vinculadas convênio fundeb que já estão comprometidas nós teríamos aí um excesso de 19 mil 19 milhões de reais e tivemos apresentação que de livre movimentação foram 16 milhões que estão passando para 2015 né claro que metade disso 8 milhões o governo também já comprometeu e tem livre mais de 7 milhões para ser gastos então quando se faz o planejamento como o secretário também já estava falando aqui então é possível sim alocar como enquanto vontade política né determinadas ações então é vontade política porque dinheiro mostrou audiência onde mostrou que tem viu mas isso bate também com o nosso pensamento né exatamente do plano então para elucidar a fala é vocês e também a compreensão de quem ouviu o Bilo falar que tem dinheiro sim né questão de orçamento né e a economia está boa nós estamos só com dois meses de 2015 né muito pouco já para o estardalhar que está se fazendo mas se compararmos 2014 então olha o tanto que a economia gerou e o fundo de participação dos municípios ICMS que vem do governo do estado então os recursos foram bem robustos e em boa arrecadação a questão do recurso e da vontade política que no plano né ele vai nortear isso para as próximas gerações de pessoas que estão na prefeitura só isso é não no caso é ou seja é uma questão de planejar e colocar no orçamento colocar na na ficha correta na rubrica correta na secretaria correta né e destinar o recurso então isso é vontade política porque dinheiro já está provado que tem essa é a nossa luta vereador próximo vereador vereador Isaías Colino obrigado senhor presidente queria dar meu boa noite a todos os presentes acompanhei as as discussões fiz algumas anotações não mas na verdade Vicente minha pergunta é direcionada para você se você puder me ajudar eu não vou ficar aqui loucubrando trazendo situações fora do plano que eu acho que a gente inclusive pelo adiantado da hora devemos nos preocupar com isso eu dei uma olhada no plano e eu confesso que eu sou leigo com relação ao transporte e essas questões eu queria perguntar para você que se você pudesse dizer para a gente de uma maneira resumida qual que é o legado da instituição desse plano diretor de mobilidade urbana você que está ali à frente da Semutran você certamente sentiu uma dificuldade que lhe fez elaborar isso junto com outras pessoas uma lei encaminhar para a gente eu queria sentir de você qual é a importância que isso vai ter para o seu trabalho e qual é o legado que isso deixa para a cidade se você puder nos ajudar para facilitar a nossa compreensão aqui dos leigos eu queria agradecer a pergunta e até de uma forma ainda Botucatu os políticos que são eleitos ou as pessoas que trabalham na gestão pública são pessoas conhecidas então não é difícil existir algumas situações de a gente estar no mercado e a pessoa chegar e falar assim poxa eu preciso que você proíba a minha casa ou preciso que você tire aquela placa de estacionamento hoje a gente estava junto eu e o Zé Paulo numa situação lá que a gente estava montando uma pessoa chegou para a gente e falou tira aquela placa de estacionamento o mais importante de tudo isso aí do legado que você falou vereador Zéias é que esse plano norteia situações de que o gestor da época certo em virtude do que é o planejamento da mobilidade urbana ele vai poder tomar uma atitude que a sociedade imagina que num comércio imagina que numa casa de uma pessoa seja extra a situação da pessoa conhecer você entendeu então não vai existir a política no sentido da pessoa fazer uma gestão em cima de você então por exemplo eu sou amigo do Vicente ele não vai proibir o estacionamento na minha casa porque está na secretaria então esse plano ele direciona vontades políticas de a gente ter um maior fluxo de veículo uma melhoria para o sistema viário então eu saio daqui dessa reunião esperançoso se o artigo 2 aqui 3 a gente vai ter que mudar assim pelo amor de Deus nós vamos mudar para que seja a redação mais correta possível e mais adequada não esquecendo da lei que a gente fez aqui colocamos a lei professor Luiz colocamos a lei vereador Trigo porque nada nos ofende o que vai assim eu fazer com que eu deite hoje e sonhe é com esse legado da gente projetar uma pessoa não pessoal não ter uma situação pessoal de decisões pessoais que vai ser uma decisão que vai contemplar a comunidade então isso é o mais importante isso deixa assim me deixa feliz isso me deixa cheio de esperança que independente de partido independente de situações pessoais a pessoa que estiver à frente da secretaria que não é fácil imagina as pressões que a secretaria tem para colocar o ônibus na frente da casa para tirar o ônibus na frente da casa vai colocar um ponto de ônibus na casa de uma pessoa o drama que não é para a gente instalar esse ponto de ônibus então independente da gente ter essa situação é que a gente consegue projetar essa lei para que a pessoa que estiver lá no cargo o prefeito que estiver na época o secretário que estiver na época ele tenha um norte e a decisão seja amparada por uma lei então não sofrer o que a secretaria e não só eu como as outras pessoas que tiveram na secretaria sejam apertados tem uma situação até se me permite contar rapidamente pelo adiantado da hora é difícil minha esposa trabalhando ela trabalha na pediatria lá então ela estava acompanhando um parto no meio da reunião fala ah o seu marido fez coisa errada lá no negócio do trânsito não sei das quantas então quer dizer existem pressões de todos os lados que nesse plano quem tiver na época a cruz dessa pessoa vai ser mais aliviada então o que a gente passou até agora de pressões de bater na porta da minha casa porque batem gente na porta da minha casa na tua também na tua também da senhora também que pode ser situações que sejam muito particulares que aqui nós vamos deixar ela mais à vontade para exercer o seu trabalho como gestor público então obrigado por essa pergunta eu acho que precisaria desse até desabafo o vereador Trigo falou desabafo mas eu queria deixar um legado quando a gente fez a escolinha de trânsito por exemplo a gente espera que o motorista já formado estique a mãozinha para atravessar a rua na plaquinha lá não vamos conseguir irmão agora quem sabe daqui 10 anos quando eu já não estiver mais lá daqui né do que 2 anos não vamos estar mais lá né quem sabe né a sua bebezinha né aprenda e estique a mão né então esse é o grande legado deixar aqui uma esperança eu saio daqui e vou dormir hoje tranquilo né pela sensação né da gente conseguir aprovar uma lei conseguir aprovar uma coisa com as emendas que forem necessárias né com as observações que forem necessárias mas que a gente consiga acertar muito obrigado tudo bem antes que o senhor fale em 30 segundos não tudo bem não é rapidinho eu lembro da questão da vereadora a respeito dos recursos federais que de fato existe uma orientação mesmo na lei que todo município com mais de 20 mil habitantes foi orientado para a construção desse plano sobre pena de não conseguir ter acesso aos recursos federais e aí de fato acho que essa foi a grande motivação para que o Brasil todo através das conferências das cidades enfim que também foi uma construção coletiva de toda a sociedade brasileira chegasse na necessidade dessa orientação para que os municípios construíssem de fato o seu plano de fato isso é uma é correto é já que você falou sobre isso eu fiz um requerimento que com base nesse plano com base na revisão do plano diretor que já passou dos 10 anos que sempre tem que revisar que nem o professor Luizinho colocou já está atrasado a instituição de um conselho das cidades para isso para contribuir nisso para contribuir nos loteamentos nas novos projetos de habitação e eu recebi uma resposta do professor Caldas sobre esse requerimento na qual eu discordo que vai discutir se vai ter o conselho no plano diretor não é o contrário tem que instituir o conselho para o conselho participar da revisão do plano diretor então não sei o que você pensa sobre isso mas eu acho que tem que ser revisto não sei se é lá no plano diretor acho que já se teve as conferências da cidade o Paulinho do AP esteve aqui falou que ia montar e aí não se montou o conselho da cidade então agora vai esperar revisar o plano diretor para montar o conselho não é o inverso tem que montar o conselho e o conselho participar mas é é isso mas vamos encerrar porque todo mundo já está cansado a respeito da da colocação do vereador Trigo a respeito da da lei 4433 é sim de fato um protocolo que pode ter sido ausente na descrição do plano é possível sim citar a questão é que diante da necessidade da implementação e também do funcionamento da comissão de acessibilidade foi um artigo que a própria comunidade pediu para reforçar muito claramente no plano e a respeito da participação se eu fosse considerar uma verdade a fala do professor Trigo do vereador Trigo eu estaria indo em contrário ao próprio processo que eu mesmo vivenciei de discussão desse desse próprio plano dentro do conselho da pessoa com deficiência que é um conselho onde as entidades das pessoas com deficiência são representadas e hoje a gente sabe que tem mais entidades com deficiência participando do conselho atualmente hoje falando em 2000 em 2015 então a vinda desse plano para a câmara eu acho que de uma forma o fluxo do trabalho permite perfeitamente que todas as pessoas que queiram contribuir ou que queiram participar possam fazer isso através da audiência pública através de enfim participações de outros formatos de reunião eu só considero e aí se eu tiver equivocado eu estou aberto também para que alguém possa me orientar mas eu acredito que o conselho municipal da pessoa com deficiência é um órgão legítimo formado por instituições por órgãos públicos por serviços públicos que pensam o bem-estar e o desenvolvimento da pessoa com deficiência que foram de fato as organizações e as associações que contribuíram para a construção desse plano e também podem permanentemente como foi citado pelo presidente da sessão contribuir para uma construção que é da comunidade e acho que em nenhum momento salvo engano foi citado partido eu acho que partido político é uma instituição que tem que ser respeitada todas elas tem no seu estatuto uma previsão de desenvolvimento de política pública em prol da comunidade então eu creio que todos os partidos possam e devam contribuir então eu acredito que isso foi feito da forma mais tranquila possível e tende a continuar dessa forma e por isso só que eu queria fazer essa ressalva muito obrigado nós agradecemos a todos pela presença e o Vicentinho e dizer aqui que ele está deixando aqui na câmara os três mapas referentes quatro mapas para a consulta e ao mesmo tempo durante a próxima semana está disponível lá na secretaria para visitas perguntas dúvidas esclarecimento e antes de devolver para o presidente Curumim só para dizer o seguinte nós avançamos o horário em 20 minutos mas é importante também ressaltar que para o bem é o processo democrático a gente às vezes dá vontade de interromper mas tem que segurar em função do processo democrático obrigado a todos e devolvo a fala ao presidente para encerramento eu também queria cumprimentar vereador João Elias quem presidiu essa audiência pública cumprimentar a todos os presentes e dizer reiterar na realidade que esta casa Vicente é um berço da democracia que temos várias opiniões divergentes é aquilo que você muito bem colocou Vicente é o caminho do bom senso uma fala que sempre o prefeito usa que é importante destacar que ninguém vence o diálogo o diálogo é a maior ferramenta o maior instrumento de enriquecer qualquer processo então essa audiência teve esse objetivo queria cumprimentar todos os vereadores que fizeram esse requerimento vereador João Elias foi o primeiro signatário vereador Carlos Trigo vereador Carmoni isso me falha a memória e o Valmir Reis então queria cumprimentá-los por fomentar essa audiência e dizer que vamos aí na torcida que seja formulada emendas para enriquecer ainda mais de maneira construtiva a fim de deixarmos de lado situações individuais e sempre pensando na coletividade na intenção maior que a cidade de Botucatu então parabéns a todos que participaram com suas falas e o projeto estará à disposição daqueles que tiverem alguma proposição positiva que procurem essa casa os vereadores para que possam emitir emendas no referido projeto a fim de enriquecer ainda mais a referida propositura nada mais havendo a ser tratado declaro encerrado presente audiência pública